Logo na recepção, sangue e lixo no chão da maior maternidade pública do estado de Goiás. Aqui também funciona um pronto-socorro infantil. Cheio de banco aqui. Tem mais de uma semana que esse chão não é limpo, na verdade? Sim, sim. Todo mundo sentado nos bancos aqui a noite inteira, tô rindo aqui. Um impedimento desse. Nossa senhora, tá horrível. Esse vídeo mostra sujeira também na parte interna do hospital. Há uma semana, os funcionários da limpeza estão em greve por falta de pagamento. A direção nega que haja uma paralisação. Diz que a empresa que presta o serviço apenas diminuiu a quantidade de funcionários. Mas garante que nas UTIs a higiene é feita normalmente. A situação preocupa quem tem parentes internados aqui. A gente se preocupa numa infecção, num, sei lá, nessas macas véias sujas aí, pegar uma doença mais... Tudo isso a gente se preocupa, sim. O lixo, né, tem que ser recolhido ali todos os dias, que é um perigo, uma infecção, né? Esta auxiliar de limpeza diz que eles só voltam ao trabalho depois que receberem. Eles não pagam nós, o que a gente pode fazer? A única maneira de pressionar é o dinheiro sair, porque não paga, a gente precisa pagar as contas. E aí E aí